Olá, olá, belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No vídeo de hoje o Lelê trouxe uma receita super diferente, super gostosa, super fácil e econômica mesmo, gente. E você pode fazer aí para as reuniãozinhas de domingo, para as suas visitas, para aquela golodice da tarde. É maravilhoso e é muito fácil, não dá trabalho nenhum. Você vai seguir agora o vídeo, não pulo vídeo não, tá? Fica até o final com a gente. Você vai ver que facinho que é de fazer, tá bom? Então bora lá para a cozinha que o Lelê já está esperando vocês. Olá pessoal, trazendo mais uma receitinha para vocês. Hoje nós vamos fazer um pudim de leite que não leva leite condensado. Para início da receita eu recomendo que, primeiramente, vocês façam o caramelo do nosso pudim. O meu caramelo já está aqui na forma, ainda está quente, por isso que eu estou com uma dificuldade para pegar. Para esse caramelo eu usei uma xícara de açúcar, a mesma quantidade que tem aqui, eu fiz o caramelo e já pus na minha forma. Feito o caramelo, nós podemos partir para a massa do nosso pudim. Os ingredientes da massa já estão todos aqui. Nós vamos precisar de 6 ovos inteiros. Uma xícara de 200 ml de açúcar. Dois pacotinhos de biscoito. Aqui eu estou usando biscoito de leite, mas vocês podem usar aquele biscoito Maria. E por último, vamos utilizar dos 600 ml de leite. O preparo é muito simples, vamos utilizar o liquidificador. Primeiramente eu vou pôr os ovos. O biscoito. O biscoito. O leite. Agora eu só vou bater um pouquinho, pessoal, para dar uma triturada nesses biscoitos, para eu poder pôr o segundo pacote e também o açúcar. Agora eu já posso pôr o meu segundo pacote de biscoito. Eu vou dar uma quebrada para facilitar. Deixa eu dar mais uma triturada. Agora eu já posso adicionar o açúcar. Agora nós vamos bater por uns 2, 3 minutinhos, para triturar bem essa bolacha. E está pronta a massa do nosso pudim, pessoal. Agora é só pôr na forma. Olha a consistência que tem que ficar bem líquido mesmo. Tem que triturar muito bem a bolacha. Agora eu vou cobrir com o papel alumínio. Levará ao forno em banho-maria. Forno a 200 graus. Por aproximadamente uma hora. Uma hora e pouquinho. Aí vai depender do forno de vocês. Mas passando uma hora, vocês vão lá. Abre. Levanta o papel alumínio. Se aqui em cima já estiver douradinho. Façam o teste com o palito. Se já estiver bem firme o pudim, já pode desligar. E deixar esfriar. Eu vou levar o meu aqui ao forno. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ficou. E aí Tchau. Tchau. Tchau.